Podemos ir? Eu nem sei o que eu faria no lugar dele Então tá bom, eu te ligo mais tarde Beijo Joaquim, a paz do senhor A paz, joia? Então, na verdade, não tá não Descobri o da Joana Da Joana? Merda É, tem a ver com a Paola Ah, sim Descobri, descobri ontem É sobre a festa que elas estão organizando pra mim, não é? A festa surpresa? Isso, isso mesmo, é isso mesmo Pois é, eu voltei do culto e encontrei a casa toda bagunçada Assim, uma algazarra Quarto todo bagunçado Você nem imagina Nem imagino Só que não é sobre isso, né? Eu tento ser seu amigo, né? Só que... O aluguel tá... Quatro meses atrasado Quatro meses Assim fica difícil, né? Eu vou ter que... Nem termina de falar Eu vou arrumar o dinheiro Pode ficar tranquilo Boa Obrigado demais, queridão Deus te abençoe Amém Corno Oi Nada não, nada não Vai com Deus Jesus te carregue Você também E aí O aluguel tá... O aluguel tá... E aí Seja boa Você vai E aí E aí E aí E aí E aí, já viu o que dá pra atrasar? Como assim o que dá pra atrasar, Joaquim? Já tá tudo atrasado, não tem mais o que fazer. A gente tem que arrumar dinheiro rápido. Você pensou naquilo que eu te disse? O quê? Seu chefe, Lauro. Ele é o maior fim da ser. Meu Deus, eu não acredito que eu tô vendo isso, Maradice. Aproveita, junta o útil ao agradável e... E aí, cadê a parte agradável nisso que eu não tô vendo? É claro que você não tá vendo. Você nunca viu o lado bom de nada? O lado bom de transar com o meu chefe de 70 anos pra ele me promover. É por não conseguir ver o lado bom que você vai ficar sem onde morar. O potetor solar tá caro, tá? Eu sei como é que você fica, igual um pimentão debaixo do sol. Eu falei pra gente alugar um lugar mais barato. Falou, mas amou esse apartamento, né? Eu sei que você sempre quis ter essas geishão de taco. É. Só que se eu soubesse que ia dar tanto trabalho, eu preferia ter ficado na República. A gente vai dar um jeito. A gente sempre deu. Se precisar, a gente dá de novo, e de novo, e mais um pouquinho. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não parece esquisito. Parece insanidade completa. É isso que parece. Amigo, olha pelo lado bom. E qual que é o lado bom disso? Você sempre quis ser cineastra. Tá aí a chance. Meu Deus. Eu sempre quis fazer filme, Joaquim. Existe uma grande diferença entre fazer um filme e fazer um filme pornô. Qual? Amigo, esse site paga a cada 15 dias. 15 dias. E tudo lá viraliza numa facilidade. A gente vai ganhar uma porcentagem boa. Ó, só tem coisa boa. Olha que maravilha. Parece até final de novela. Você não morria de medo de viralizar? Não. Eu tenho medo de virar meme. Tipo aquela prima minha, você lembra? Que ela vomitou num cara na igreja? E alguém filmou bem na hora. Pois é, menino. Coitada. Agora ela tá na fazenda. Imagina que horror. Vomitar na igreja? Não. Entrar na fazenda. É. Mas amigo, por favor. Tá. O que? O que eu faço? Mas... Ferrou. Eu escrevo, eu filmo. E se for pra fazer, vai ser um filme de verdade. Não vai ser videozinho qualquer. Ótimo. O que que pode dar errado, né? Amigo, nessa cena aqui, ó. A gente pode trocar de lente e filmar toda com a cinquentinha. Sabe? Eu acho que vai dialogar melhor com a cena e com a proposta dos planos fechados. E vai fazer mais sentido. Porque é nessa cena que eles começam a ter uma dinâmica. Fica mais íntimo. Aquela coisa toda. Entendeu? Lauro, você já leu mais de dez páginas. E até agora não aconteceu porra nenhuma. Nenhum aperto de mão, nem nada. Que porra de filme é esse? Mas a ideia é justamente subverter a expectativa do público através dos diálogos. Pra ficar mais palpável. Não ficar igual dramalhão de quinta. Igual novela, sabe? Que? A ideia é que a gente não romantize nada. Sabe? É por isso que a gente vai desdramatizar a cena. Entendi. Que, aliás, todas essas cenas são totalmente inspiradas pelo hiperrealismo do cinema moderno brasileiro. Hum, então é pra ficar chato. Você tá sendo totalmente elitista, Joaquim. Elitista? Eu? Você que tá chamando de novela de arte de quinta e o elitista sou eu? Sim. Lauro, que tal a gente adiantar pra parte mais interessante? Você tá falando que a jornada não importa? É isso? Sim. Se é assim que você tá interpretando, é isso mesmo que eu disse. Olha, eu não acredito que eu fiquei a noite inteira escrevendo essa merda pra você vir e cagar pra tudo que eu falei. Calma. Lauro, e se a gente, sei lá, buscar mais referências? Concordo. Inclusive, eu já até sei por onde começar. Droga. Tá tudo tão difícil. Acabou? Mas não aconteceu nada. Mas não aconteceu nada. O calor me lembra o colo de minha mãe. Era quentinho como um ninho de passarinho. Pena que ela morreu. Amigo, não gostei não. Por que eu tô falando da minha mãe morta? E do nada eu quero sentar na rola do meu amigo. Que porra de filme pornô é esse? A gente tem que dar o backstory dos personagens, Joaquim. Tem que ter desenvolvimento porque senão vai ficar uma merda. Você já viu algum filme pornô na sua vida? Inteiro não. Só que... Exatamente. Ninguém vê o filme pornô todo. Por isso que a gente não precisa ficar com essa encheção de linguiça. Não fala como se o desenvolvimento dos personagens não tivesse importância, tá? Esses são os meus personagens, é o meu roteiro e é o meu filme. Eu vim aqui pra fazer um filme foda. Não vou fazer qualquer merda. Bota na sua cabeça, Lauro, que ninguém quer ver isso. As pessoas querem ver só uma parte do filme foda. Justamente, a foda. Que cara é essa, Lauro? Eu tava pensando em tirar a cena de sexo, mano. Que? Você tá maluco? Meu amigo, não faz sentido pra trama do roteiro. Se a gente tiver que tirar alguma coisa, a gente tira isso. Se a gente for cortar alguma coisa, vai ser todo o resto. Quer ver? Deixa eu te ajudar. Simplificando bem. Não vai ser. Não vai ser. Esse É o meu filme, não faz sentido pra trama. Se a gente tiver que tirar uma compra do filme. Tipo. 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 Você é muito previsível, sabia? Do que você está falando? Sempre que você está emburrado, você vem aqui chupando um picolé Com essa cara de Madalena arrependida Desse jeito Eu... Fala homem Eu estava com medo de te beijar Por quê? Porque eu nunca beijei ninguém Quê? 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 E aquele seu namorado com nome estranho? Esqueci... Luanderton Isso, ele A gente só dava selinho Ele não gostava de encostar a língua na língua dos outros Que porra é essa? É Por que você não me disse isso antes? Sei lá Eu estava com medo de você achar que eu era inexperiente Bom, em termos de beijo você meio que é Mas... Relaxa Se você quiser eu posso até te ensinar É que... Sei lá Eu tenho medo Medo de beijar? Já te falei amigo Isso não passa IST não E ó Eu sei que eu sou meio rodado, mas... Está tranquilo O máximo que você vai pegar é uma EPS Eu gosto de você, Joaquim Achei que isso tinha acabado É Eu também, mas... Quando eu estava escrevendo esse roteiro Nessa cena Eu... Comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido antes, sabe? Parecia que eu estava em êxtase Não sei Mas... Me fez sentir um monte de coisa que eu não sentia há muito tempo, sabe? Amigo, a gente já se conversou sobre isso Você é como irmão pra mim Eu não acho que eu vou ser um bom namorado Ainda mais um bom namorado pra ser Você é todo apegado Dedicado Se tem uma coisa que eu não sou é apegado e dedicado Você sabe muito bem disso Mas é... É que eu acho que eu fico com o pé atrás, sabe? Eu tenho medo de te beijar Eu não sei explicar Para de besteira, velho Gente, você se conhece há tanto tempo Nunca teve medo? Vai ter medo agora? Se tem uma pessoa no mundo, Lauro Que você pode contar Para qualquer coisa Essa pessoa sou eu Você não precisa de ter vergonha ou medo Ou de passar vergonha comigo, não A gente está junto nessa Seja atrasando aluguel Ou dando calote nos outros Ou até fazendo um filme pornô A gente está junto nessa Caralho Isso é muito bom Calma Calma, calma, tá? Tá Podemos ir? Calma, calma, tá? Amém. Amém. É a coisa mais linda que eu já vi. Que bom que você gostou, né? Amigo, e o que você acha de a gente fazer uns cortezinhos bem pequenos? Nada contra a sua edição. Eu não gosto quando você me olha assim, não. Joaquim, eu já mandei pra produtora. Hoje sempre. Eles já até publicaram. Como que você mandou isso pra eles? Ué, você não gostou? Não gostei. Ué, eles amaram. Quê? É isso mesmo que você tá ouvindo. Olha, eu vou ler o e-mail pra você. Querido Lauro. Achamos a produção de vocês ousada e de certo modo revolucionária. É provocante, inquietante e absurdamente instigante. É excitante e intensa como gostaríamos que fosse. Será um prazer imenso ter a obra em nosso acervo e não temos a menor dúvida de que nosso público ficará apaixonado com o trabalho de vocês. Olha que ótimo, amigo. Tchau. Alô. Joaquim. Fala, Gael. Aqui, ainda hoje eu te faço pique, tá? Não, 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 não. Não tô ligando por... Não é por isso que eu tô te ligando, não. Tô ligando porque... Você sabe que minha filha usa muito Twitter, né? Então, ela te reconheceu agora no meme que tá em alta. Todo mundo postando e... Aí a gente foi pesquisar e viu que era de um filme. Que saiu, acho que hoje de manhã. E a gente ficou animado pra ver e a gente foi assistir. E... A gente amou. Ah, obrigado. Fico feliz que você tenha gostado. Imagino que deva ter dado muito, muito trabalho. Deu, deu muito. Essa vida de artista não é fácil. É, pena que no Twitter a galera não tá valorizando muito, né? Que? Tem todo tipo de meme e montagem com a sua cara. Peraí, Gael, rapidinho. Daqui a pouco eu te ligo, tá? Tá, mas... Tchau. Mais uma vez. Você não... Morria de medo de viralizar? Não. Eu tenho medo de viralizar o meme. Tchau. Que foi? Olha pelo lado bom Tchau, tchau